A viagem de Lula à África também sinaliza o desejo do Brasil em aumentar a cooperação comercial com os países do continente. Isso após uma ausência brasileira, durante a qual países como China e Turquia se consolidaram comercialmente na região. Foi o que disse o presidente da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, em entrevista ao enviado especial à Angola, Américo Martins. Se o Brasil quiser exportar alguma coisa, estabelecer cooperação econômica comercial com os países africanos, ele tem que trazer o crédito à exportação, financiamento junto. Se no passado foi satanizado como foi, a própria Lava Jato é um fantasma que o Brasil vai ter que se livrar. O Brasil tem que, com seriedade, voltar a fazer as coisas certas e disputar de novo o mundo. Porque na ausência do Brasil, quem chegou aqui foi a China, foi a Índia, foi a Turquia e os outros países que entraram aqui no continente africano. Mas agora, com o terceiro mandato do presidente Lula, o Brasil está de volta. E acho que está de volta do melhor jeito. Nós vamos fazer mais e melhor. Aqui em Angola, a ideia é não aumentar a exportação do Brasil para cá. É fazer uma cooperação maior. Nós já tivemos, segundo o governo do presidente Lula, um fluxo de comércio exterior aqui com Angola, na África, de 3 bilhões de dólares. O ano passado, com a retomada, depois de 10 anos, praticamente que chegou a zerar, nós tivemos pouco mais de 1 bilhão de dólares. A gente chama para a conversa agora o cientista político e professor do Instituto Brasileiro de Direito Público, Rafael Cortez. Rafael, muito boa noite. Obrigado pela presença mais uma vez. Rafael, qual a sua avaliação sobre essa viagem do presidente Lula ao continente africano até aqui? Boa noite. Bom dia, Leandro. Todo mundo que está ouvindo o Prime Time da CNN, é um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Acho que faz parte, Leandro, da estratégia do governo Lula de reconstruir diversas pontes com a comunidade internacional, seja as relações bilaterais, seja nos órgãos multilaterais, devido ao desgaste na política externa do governo Bolsonaro. Então, acho que essa agenda é uma agenda positiva de reconstruir interlocução. Agora, o que se extrai de cada interlocução, de cada tema tratado pelo presidente e pelo governo, aí é um outro capítulo. A gente está falando da esfera geopolítica, na esfera de integração, na esfera de cooperação econômica. E nesse processo, o que parece, pelos sinais emitidos pelo governo, que essa estratégia vai ser de repetição de boa parte da política externa que foi feita nas duas administrações anteriores. Qual é a questão que me parece desafiadora para essa estratégia trazer resultados efetivos? A gente tem, de fato, um contexto muito diferente, sob diversas óticas. O contexto político doméstico é distinto. A percepção de legitimidade, a percepção de quais são os interesses mais efetivos, mais próximos da sociedade brasileira, se alterou, mas se alterou, sobretudo, esse cenário internacional, hoje muito mais desafiador. Não basta só essa diplomacia presidencial que o governo tenta retomar, mas é preciso que o Brasil seja à altura desses novos conflitos. De todo modo, faz parte essa interlocução com os países africanos. É positiva, agora isso não garante efetividade. Precisa ver as medidas mais concretas que vão ser tomadas. Agora, Rafael, vários ministros falam em relação que esse primeiro momento, primeiro ano de governo, é um momento importante até para poder aumentar o leque comercial com o Brasil e outros países. E, de fato, esse é um ponto. O canal da exportação é um canal que gera riqueza, aumenta produtividade, é super positivo do ponto de vista da economia. O problema é como se faz isso, ou seja, qual é o papel do Estado, o papel dos governos na promoção de exportação. Tem várias maneiras de se fazer a tal da abertura de mercado. Não tem uma receita pronta para conseguir esses objetivos. Uma parte delas tem a ver com o próprio setor privado e aumentar a produtividade da economia nos diferentes setores, para que se tenha, tenhamos capacidade de exportar. O que, basicamente, acho que vai, a gente vai começar a debater cada vez mais, é o papel do país do ponto de vista do financiamento dessas exportações, como a matéria acabou de mostrar. Isso porque, em primeiro lugar, recursos são escassos, então, a cada real que você gasta em determinada ação, é um real a menos que poderia estar indo para outras políticas. E, sobretudo, qual vai ser a legitimidade e a percepção dessas ações no público doméstico. Porque, no passado, a gente já viu uma série desses investimentos, em alguns casos até em regimes autoritários, se vale a pena, qual é o custo-benefício dessas ações. Esse debate não foi resolvido, o governo, aparentemente, vai retomar essa estratégia e eu imagino que vai enfrentar bastante críticas do ponto de vista do debate público.